Música Quero ver todo o mundo caiu no forro Suíno no pisar, você que é bem melhor Quero ver todo o mundo caiu no forro Suíno no pisar, você que é bem melhor Música É suíno que você é um bobão Fiz uma mistura pra tocar no sorelhão E a galera que caiu no perdedor O homem tá com a cabeça só Quero ver todo o mundo caiu no forro Suíno que você é um bobão Quero ver todo o mundo caiu no forro Suíno no pisar, você que é um bobão Suíno no pisar, você que é um bobão Chegando pra sucessão dos anéis A galera que caiu no pisar, você que é um bobão Música Essa varia a galera vem tomado Eu acabava submetido de atenção Vem no som, pegadão, sou eu que vou jogar E é assim, e é assim, e é assim, mano E é assim, 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 mano E agora é a água, chegando pra cá O olhar e dizer, chegando pra balançar E agora é a água, chegando pra cá O olhar e dizer, 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 chegando pra cá E agora é a água, chegando pra cá O olhar e dizer, chegando pra cá O olhar e dizer, chegando pra cá O olhar e dizer, chegando pra cá